Gogo! Eu gosto de gogo! Gosto do vinho amarelo! Oh my god! É fofo! E olha lá o cara tá devorando chocolate de bunda! E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco! Que bizarrice! Ah não, aí não! Pra zoar, antes tem que provar! Que feio! Miauuu! Mais um dia, mais um episódio! Eu vou ser honesto, descobrimos aí um fato que eu acho, a gente tá achando... Um fato que eu acho! Não, é que eu fiquei em choque, o Gia caindo de tudo, tipo, todas as plataformas que ele pisou! Ele escorregou, cara, tipo, um pouquinho de bosta na corda! É, isso daí é tipo, tá ligado aqueles absorventes? Se tu tentasse tapar o teu cu com um monte de OB, tá ligado? Daí ficasse só os cordinhos, assim, saindo da tua bunda, tudo cagado! Ah, isso daí é tudo de bom, mano! Isso é tudo de bom, mano! Não, não sei se eu sei o que tu tá falando, não! Não, mas ó... Cara, pera, quando veio o som de peido, tua corda mexeu, acho que foi só... Não, não ia ter uma física tão épica, né? Não ia ter uma física tão épica, né? Ela tá dançando ao som do peido! Ia ser foda! Ai, cara, isso aqui não é muito ruim! Mano, ele cai e quebra o pescoço, imagina aí, o jogo ia ser foda, né? Olha no Mario, que o Mario dá de cabeça, assim, nas paredes, quebra, morre... Bades, vira regressão! O que que eu tava falando? Cadê os feidos da bosta? Não, eu tava falando que a gente tá achando que o jogo tem multi-caminhos, rapaziada. A gente pode ter errado, mas assim, aparentemente, era pro Jay ir pra um outro caminho naquela hora... Ai, meu Deus! Daí ele resumiu pra outro, só que tava aberto esse outro. Então eu acho que... Todorococô? Assim, a gente não tá skipando o jogo, eu acho. Eu acho que vai ter que fazer a maioria das coisas ainda, só que... É, eu acho que ele vai ter que ir e voltar várias vezes. Na hora em que quiser, talvez. Mano... Ele agarrou nada ali. Bora matar o homem em palha, rapaziada! Não, continua aí, continua aí, continua aí. Pô, eu acho que tu consegue as fezes, mano. Que aquilo? Eu vi um dinheiro, hein? Eu vi um dinheiro vivo ali, hein? Esse mouse não tá pegando na gravação, né? Só pra eu saber mesmo, assim. Porque se tiver, vai ser bem engraçado, assim, que eu tô ignorando ele há horas e... Seria interessante. Não, 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 por favor, não. Eu espero que tivesse aparecendo. Mouse? O que foi? O dinheiro vivo! Ai, meu Deus! Que legal! O pior é que teve uma série que ficou aparecendo. O cursor mesmo. A série toda? Eu não lembro qual era, cara. Não lembro se foi um dos God of War. Eu lembro disso também. Eu lembro de algum cursor aparecendo. E a gente rindo. Ai, cara. Acho que era The Warriors, a gente tava zoando a ele. Ô, mano, e a câmera! Câmeras horríveis dos games. Manda a boa. Manda a boa, Jean. A boa. Mandasse. Tá, agora é só tu mandar a boa parte 2, mano. A boa. O que vocês estão achando desse jogo, hein, rapaziada? A merda do caralho. É tudo isso que dizem. É que parece bem divertido. O pior é que eu realmente tô intrigado em jogar. Pô, queria conseguir uma cópia original agora pra jogar. Mas eu tenho o bagulho aquele que deixa eu colocar ROM. Aliás, minto. Deixa eu colocar o jogo original 2. Eu tenho aquele negócio no meu console que deixa eu colocar o jogo original nele. É um buraco. É bem interessante. É um buraco que você põe a fita. Ai, meu Deus. Ei, nice. Ei, nice. Ei, nice. Ei, nice. Não, pera. Pra trás tem vida. Pra trás tem vida. Falou igual o Ronaldo. Ei. That was very nice. Ali, ó. Ali, ó. Aqui é traiçoeiro. Aqui é traiçoeiro, filho. Não, vai dar bom. Vai dar bom. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Cara, porque tudo é escorregadio. Isso daí é a pior escolha de designing a gamer que eu já vi na minha vida. Bazinga. Bangladesh. Esse aqui é bom. Vai, vamos ver se o Jean Cardinal. Demais. Ah, não, ah, não. Deixa eu ficar close, não. Demônio rindo da minha cara. Não, vai, vai. Vamos ver se o Jean vai conseguir ou não. Essa câmera aí vai conseguir. Essa música combina. Ah, porque que peida é tão engraçado, né, cara? Cara, eu amo peidas, mano. Vamos lá, rapaziada. Mesma jogada de antigamente. De antigamente. Não perdemos o costume. De antigamente. Ah, não perdemos o costume totalmente. Explodindo. Mano, cara. Ele caiu no único lugar que ele não podia cair, cara. Só ficou meu coração. Só ficou meu coração. Cara, só ficou meu coração. Cara, o negócio sumiu ao som do Among Us. Só ficou meu coração a martingar. Oink, 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 oink. Ah, bom. Acho que foi. Oink, oink. Vou usar um efeito sonoro na minha vida. Nossa, eu tenho uma vida só, gente. Fudeu. Fudeu. Fudeu demais. Eu quero dar o cu. Mas tu nunca tinha pernido outra vida. Eu quero dar o cu. Eu quero dar o cu. Que boa é essa? Eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! Que porra é isso? Eu quero dar o cu! Que porra é isso? Tô pensando em voz alta? Do teu Vitor? Eu falava do teu pai, Vitor Mano, olha... Não, sério, olha que... Que mitada, mano, se liga Eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! Que mitada Eu quero dar o cu! 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 Caramba, mitou, mano! Podia ser o título do vídeo, mano! Eu quero dar o cu 3 vezes Eu quero dar o cu entre parênteses Mitou Eu quero dar o cu! Oi! Mucha! Mucha! Gente, eu estou na zona perigosa! Vai, tu consegue! Vai ser no drop! Tô entendendo porque vocês estão brigando, esse grupo é todinho pra mostrar o cu. Que isso, alô? Alô? Ah não. Ah não. Travou? Ah não, aí não. Tá travada de mestre. Ah não, aí não. Ah não, aí não. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. E esse mouse aí? Tava, ó o GameShark ativado ali, ó, apareceu do lado. GameShark ativado. Que isso? Que porra é essa? GameShark? Não, isso daí é aquela música. Não, isso daí é aquela música. GameShark tu turu turu, GameShark tu turu. Enquanto eu falava isso, eu colocava o cabo aqui no meu fone que descarregou. O entretenimento não pode parar, GameShark tu turu turu. GameShark tu turu turu. Que isso? Oito. O que é isso? Alguém bateu na minha porta. Meu maior medo. Mano, o cara não para de cair na viga, mano. Ah, tu quer que eu caio na sua viga? O cara não para de cair na minha viga, mano. Se cair vai ouvir um meme super hilário, né? Já era? Se cair! Jesus! Jesus! Isso daqui é muito difícil, rapaziada. Jesus! Toda vez que ele cai, ele ouve... Jesus! E Jean jogando Conkerz, mas toda vez que ele cai, ele ouve Jean jogando Conkerz. Vai. Jean jogando Conkerz. Jean jogando Conkerz. Jean jogando Conkerz. Se eu caí é Jesus. Se eu caí é Jesus. Série do Conkerz Bad for Day, mas toda vez que o Jean morre e volta do início da série, passando do foda aquela morte. Tá maluco. Como assim? Isso é uma missão de tortura! Ah, não! Jesus! Jesus! Cara, esse foi o grito mais real que o Jean já deu. Ah, não! Eu perdi, eu perdi tudo. Não, tu ainda tem a vida a zero, não? Ah, mano, fodeu, cara. Tem a vida a zero. Como que eu subo ali, cara? E tudo porque eu voltei pra pegar o maldito rabo, cara. É verdade. Eu vou seguir minha vida. Mas se tu for embora, é mais fácil tu morrer num canto que tu não conhece do que esse aí que tu já conhece. Sinceramente. Caramba, o que que eu faço? Porque se tu for lutar contra o bicho lá, ele te mata. O que que eu faço? Não tem o que eu fazer. Não tem o que eu fazer. Não tem o que eu fazer. Tu conseguiu. Ó, ó. O pulo que tu der, não tenta pular na viga. Tenta pular direto no buraco que foi como tu conseguiu. Tu não pulou na viga. Tu só pulou direto no buraco. Tentando, na real, atravessar voando ali. Olha o damn! Cara... Agora vai. Agora vai! Chassons! Eu tava com o dedo fora do bicho. Ó, deu bom, deu bom. Conseguiu voltar, vai dar bom. Se liga. Ó, já pega os chocolates. Já vai pegar os chocolates. Comédia simples. Boa. Mais divertida, no final das contas. Eu amo peidos. Peraí. Olha que caminhadinha. Peraí, peraí. Eu amo peidos. 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 E depois vai parecer que é uma trocadilha. Eu amo peidos. 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 Bazinga. 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 Não. Não. Eu amo peidos. Não. Caramba, você não tome o ponto. Dizinho! 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 Dizinho. Dizinho. Eu tava tentando cantar com o Paixão Rebele, bota essa aí de novo. Bota aquela lá de novo. Eu tô no ritmo. Eu tô repetindo, filhote. Não tentou tocar nada nenhum. Pra mim tava no ritmo. E pra mim tava no ritmo, hein, mano. Gente, eu descobri, ó. Ah, vai. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aqui do teu lado? Oh, fica. Pega o rabo, tu precisa, mano. E agora tu já tá retinho. Fica retinho, fica retinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, filha da puta! Aí, vai agachadinho. Quem que saiu? Alguém saiu da e-call? Eu vi até som de sair de call. Eu já tava indo embora, mano. Se não conseguisse agora, eu ia embora, mano. Sabe o que eu acho de tudo disso? Me dê, papai. Jesus! Eu tô com medo de cair, gente. Vai agachado, vai agachado. Vai pulando, vai pulando, duvido. Não, vai agachado, vai agachado. Eu tô com medo de cair. Vai andando, não. Não, vai andando, não. Meu Deus, é rápido, tem? Eu tô vindo peindo ali em verão. Você já pegou esse chocolate? Eu tô com chocolate, no mundo. Vai, só pular ali. Eu acho que ia ser genuinamente engraçado se não tivesse nada aí. Sério, ia ser muito ruim. Pera, e pra onde é agora? Mindy! Que mentira! Que que foi isso? Que que foi isso que causado dos games? Que causado? Onde é que eu tô? Eu tô no universo paralelo. Cara, onde é que eu tô para? Aponte para a teráptia. Ah, deu bom. Tem cutscene, deu bom. Uh! Ai, é o lobo mau. É o lobo mau. É o mal. É o lobo mau. Caralho, imagina esse chifre. Ele não parece. Caralho, imagina esse chifre. Imagina esse chifre que tu tá vendo aí. Caralho, tamanho do bicho. Mano, imagina esse toro. Senta no meu chifre. Olha, ele vê o vermelho. Ele não gosta de vermelho. É verdade. Eu não gosto de vermelho. Eu odeio vermelho. Isso comprova que tá um banda vermelho e não esquiva. Eu odeio vermelho. Eu odeio comunistas. Quê? Deixa eu sentar no seu chifre, fazendo favor. É isso que comunista faz? Ah, vou ser um petista, viado. Meus desejos comunistas perdem pra eu sentar no seu chifre. Vamos lá! Eu sou o grande touro. Valeu, valeu, valeu. Eu sou o nome. Cara, eu acho que tu vai ter que entender a batalha ainda, hein? Oh, meu Deus, Ian! Oh, meu Deus! É aqui, ó. É aqui. Ele vai vir aqui em cima e vai morrer. Ah, caralho. Caralho, é tipo Resident Evil 4 Remake? Nice. Tu conseguiu salvar, hein? God damn it. God damn it. Tipo Resident Evil 4 Remake. Cara, eu acho que aqui... Cara, eu acho que depois que ele te erra, tu pode bater nele. Será que é? Ah, a minha erra, vai. Ih, ele peidou. Cara, você não quer ir, né? Mano, por que num mar de bosta? Por que num mar de bosta tem um touro? Acabou a apidade, acabou a apidade, acabou a apidade. Eu não vi, eu não vi o... Acabou mesmo. O Mr. Bot. Cuidado, acho que tem fezes se mexendo ali do teu lado. Que que é isso? Curtindo o marabalismo? Pera, quando que acabou? Marabalismo! Olha na esquerda, tem fezes se mexendo na tua esquerda, na água aí, ó. Aí, olha lá! Mano. Será que devoro? Rapaziada, deixa no like aí se tu quer que a gente devore fezes. É, deixa no like se tu quer aí. Deixa no like se tu quer... Deixa no like se tu quer que devoro fezes. Essa frase não foi nem um pouco bem formada. Deixa no like se você quer que nós devoram fezes. Vitor, isso que é a fome. Fome. Vem, 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 vem. O Jata é vira e toma de volta. Deixa no like, onda de aborto. Pega o like, o vindo vai embora. Esconde o mangalho, o nó vai cor. Faça o óculos, bleta na cara. Mande o... Dá uma safada. E ela quer tomar na cara. E ela quer tomar na cara. Dá mão não, gurus. Trói modo de ataque. Quando eu vi a urina, virou... Eu vou fazer um chumaga. Fazer um barco, eu fumo num beck. Quando eu tô com o solo, no lado gostoso, eu vou passando o cheque. Um pouquinho de um iFood, passa a maionete de pau no meu Mac. O Lado me pegou de cheque. Vem, batido com um bad plug. Dentro do meu pulo, pegou no meus peito. Esse é o diabo de net. Chama de todo. Star Wars com marca. Só bizarro e se esquete. Finalmente a piroca enlata. Esse é o J.R. Esse é o J.R. Na moral. Na moral que vocês estão falando que a minha saga Star Wars está sendo feita por mil efeitos no espaço. Ah, não. Ah, não. Porra. Como eu vou passar um pequeno no espaço. Sua putério, temerito, virou palavra de lego. Legal, essa saga pela que elega. Legal, look em um madeirão no alé. Enquanto o Havaiá fica só lua peça. Comeu na cantina, fazendo uma festa. Fazendo uma cima, jogando uma guerra. Quem pega os bala? Esse cara não presta. Vá que se passear. Pra eu já ter um mijo. Na família Skylight, comendo de prima. Bem-vindo, fudida. Essa é a nossa tênia. Já vai deixando o seu like. Já estrada de leite. Se for negro, parceiro, tá demais. Entre os haters, mano, eu digo jamais. Ei, parceiro, Darth Vader. Preciso de você. Por que? Ah não, aí não.